Olá, estamos chegando com mais uma edição do JE Notícias e o Jornal da Economia Impresso já circula nesta quinta-feira, dia 11 de outubro. Devido ao feriado de Nossa Senhora Aparecida, sexta-feira, nós já adiantamos a edição e você confere tudo, tudo, tudo no Jornal da Economia desta quinta-feira. Aliás, a cobertura completa das eleições de 2012 você vê aqui no Jornal da Economia. Você vai conhecer os prefeitos eleitos de São Roque e região e também os vereadores eleitos e mais, todos os números, todos os votos dos demais candidatos. Você confere tudo, tudo, tudo das eleições de 2012 aqui no Jornal da Economia Impresso, circulando já a partir de quinta-feira, dia 11 de outubro. Jornal da Economia, um jornal diferente. Jornal da Economia